O 18º Batalhão vai promover durante as duas próximas semanas um cursinho pré-vestibular, o intensivão do Enem. Esse cursinho está sendo disponibilizado pelo comando do 18º Batalhão, que é o Major C. Nilson, e voltado especificamente para o Enem. O quadro de professores são professores civis e professores militares, com licenciatura na área da disciplina que ele vai passar. São duas semanas, são duas turmas também, de 20 alunos cada, uma turma pela manhã e outra turma à tarde. Então, como o objetivo é trazer mais conhecimento para a prova que vai ser aplicada, nós temos uma prova que vai ser aplicada dia 17. Então, essa disciplina, essa prova do dia 17 vai ser passada na semana dessa prova. E na outra semana também com as disciplinas, somente as disciplinas que vão ter no dia 24. Quais são as formas de ingresso? A forma de ingresso é apenas para alunos de rede pública que já terminaram o ensino médio ou estão concluindo agora em 2021, no começo de 2021, devido ao atraso das aulas. Então, o objetivo é dar mais oportunidade para esses alunos que vieram de escola pública, para que eles possam acessar um curso na Universidade Federal, Universidade Estadual, ou mesmo conseguir uma bolsa em uma faculdade particular e trazer mais oportunidade para esses jovens. As inscrições serão feitas de hoje, a partir de hoje, das 8 horas até meio-dia, quarta, quinta e sexta-feira. O aluno interessado deve se dirigir até a sede do 18º Batalhão, procurar ali a guarda, que eles irão direcionar aqui para a terceira sessão, que é onde vai ser efetuada a inscrição. A inscrição é feita sem burocracia, o aluno vem para a sede, vai preencher uma ficha e ele já vai estar automaticamente inscrito. Então, se for identificado que o aluno não pertence à rede pública, ele vai perder a vaga e vai dar oportunidade para outra pessoa. Porque a gente pede que só venha realmente aluno que concluiu na escola pública ou ainda está concluindo. Porque alunos que não têm oportunidade de pagar um cursinho particular. Então, a gente está dando essa oportunidade aí de... não é um curso preparatório, mas é um intensivão para que o aluno venha aumentar a sua pontuação. Então, aumentando a sua pontuação, digamos que aumenta 40, 50 pontos, 60 pontos, e você já lhe dá mais condições de disputar um curso melhor, às vezes, que é um curso que ele tem interesse. Ou então, conseguir um curso ou uma bolsa nas escolas particulares também, nas faculdades particulares. Exatamente, são vagas limitadas, são 20 vagas pela tarde e 20 vagas à noite. A parte da tarde vai ser de 15 às 18 horas e à noite vai ser de 19 às 22 horas. Então, os 20 primeiros inscritos pela manhã, no turno da tarde, e os 20 alunos, os primeiros alunos inscritos na parte da noite, eles que terão a vaga garantida. A não ser que, dentre esses 20, for detectado algum que não fez escola pública, aí vamos chamar o 21 ou 22, assim, até completar as 20 vagas. Nós estamos disponibilizando o telefone para contato, que é o... também o WhatsApp, é o 98512-6222. Você pode ligar, tirar suas dúvidas e não deixe de participar. É uma oportunidade que a Polícia Militar está oferecendo para que você possa ter condições de disputar uma vaga numa universidade.